Música Olá, meu nome é Cleopo, laborador da Mostra Rio e Rondalha. Esta é a primeira exposição solo da artista Emanuele Bernard, aqui em Sidney. A exposição tem o objetivo de traçar conexões entre o Brasil e a Austrália, mais especificamente entre o Rio e o Sidney. Música A exposição revela conexões entre Sidney e o Rio por camadas, paisagens paradisíacas, o amor pelos esportes, a cultura da praia, tudo isso muito presente nas duas cidades. Música Ao apreciar as fotografias, o visitante percebe que Emanuele não fotografou apenas uma cidade de beleza singular, mas a sua essência, o cotidiano, um povo feliz e cativante, imagens honestas que revelam e transmitem a sensação de poder do lugar. Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é uma menina que vem e que passa, do doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panela, o teu balançado é mais que o poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Música 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 Música